Olá, sejam todos bem-vindos à melhor festa do universo. Sejam bem-vindos ao I Love Kuduro. Aterramos no município do Kazenga para conversarmos com os donos dos caranguejos, os reis do Oceano Atlântico. Eu falo dos Tukuba, vamos aqui falar um pouquinho sobre o seu sucesso. História como grupo, de onde é que eles vêm, como é que constituíram o grupo, como é que isso aconteceu. Então, hoje teremos a oportunidade de saber mais sobre esse grande grupo aqui do município do Kazenga. Mano, boa tarde. Boa tarde, sim, pessoal. Daqui fala pra vocês o Eriko Larov. Tipo, quer meter? Toma! Vem! Daqui fala o vosso boy, a.k.a. MLE, voz de ouro, o homem do... Tipo, quer meter? Toma! Vem! Tipo o caranguejo. Mano, não brinca só assim. Vai sair sangue. Mas eu queria aqui perceber, primeiramente, o nome Tukuba. O que é que significa Tukuba? Tukuba significa tropa. Significa militar. É mesmo Tukuba, não tem como. Quando é que nasce o grupo? Foi o ano passado mesmo, pra aproveitar e já dizer que a família Tukuba tem um ano de carreira, né? E a tudo surgiu mesmo por nós. Eu cantava solo, e a meu só também é solo, o outro, o meu compadre, Linguagem Zaga, também é solo. Procuramos nos juntar, e daí surgiu o nome de Tukuba. Um ano, e surgiu o sucesso. Exato, exato. Mas não temos um ano de carreira. Em grupo, não tem um ano? Em grupo um ano, mas já solo, mais do que um ano. Quantos anos no Kuduro? Nove, oito anos. Eu amo muito as músicas, é igual toda hora, cavalo, cavalo, cavalo. Os Tukuba decidiram vir com uma coisa diferente, e é com uma coisa diferente, que é tipo, que cirurgiu tipo do nosso brada, e é que é deficiente. Ele disse, epa, você me encanta uma música, mas não tem que ser cavalo, tem que ser um mambo diferente, me cantam mesmo, me fazem um mambo assim, tipo caranguejo. Mas o do vosso também é tipo caranguejo? É, ele mesmo já falou, caranguejo em pessoa. Ele disse, me canta, eu mesmo sou assim, me canta. E aí falamos, não, vamos fazer um mambo assim, diferente. Antes que a família Tukuba decidiu, que não, ué, nós cantamos a longo time, vamos se juntar, nós estramos fazer um mambo diferente. E aí juntamos, fizemos um mambo diferente, e aí deu o bum. Quanto tempo é que tem a música caranguejo gravada, e depois de quanto tempo é que a música repercutiu, se tornou um sucesso? Aproveitar já dizer que esta música caranguejo gravamos no ano passado, em dezembro, dia 25 de dezembro, sim. E tá aí, tá indo, do jeito que a gente queria até acontecer. Depois das gravações, por aí dois meses ou três, porque até gravamos tudo numa brincadeira. E a, pensamos só que tipo, epa, é mesmo só gravar pelas ruas, mas tá aí a coisa ficou séria, e até agora, o pessoal tá recebendo bem, graças a Deus, caminha para a frente. Qual o curso parecer sobre essa nova realidade, olhando também para os artistas que já são conhecidos? Alguns, alguns dão força, alguns falam muito de nós, alguns vêm com o Bunga Le Bang, alguns vêm pra se unir, e acontece muita coisa, a família Tucuba até não liga muito essas coisas. Nós só quisemos saber, mesmo é carregar e ir pra frente, o caminho em frente. Vamos a passar por uma fase que os kuduristas estão a reutilizar os beats antigos e transformar novamente em sucessos. Quem trabalhou no vosso instrumental? O que trabalhou no nosso instrumental é o DJ Eide Cris, e aqui é mesmo o Deká do Kazenga, um DJ que nos dá bastante força, tá conosco, tá sempre a continuar a nos fazer os mamboa, o tamoente. E além dele produzir outros beat, ele mesmo também, mas é bom debater beat. Tá aí já o novo sucesso da família Tucuba, com a participação do Tito Libringa, que é o Linguagem Zaka, também já visualizou no TikTok, aquele é um mamboa, o tamoente mesmo. Tá fazendo acontecer. Tá fazendo acontecer. Senhoras e senhores, a vossa atenção, os Tucuba em primeira mão aqui no Hilo Ficu Duro, tipo caranguejo. Vocês não tinham conhecimento, agora foram todos clarecidos de onde é que nasceu a música. Agora para apimentarmos a nossa conversa aqui, performance dos meus manos, a vossa atenção, por favor. Mano, não gira, mano, não dá, não baixa, tipo caranguejo, tipo caranguejo, tipo caranguejo, tipo caranguejo, e a melhor voz de ouro, vou aguentar. Passa aí sangue, passa aí sangue, esse é pra acabar com os cavalos, passa aí sangue, passa aí sangue, esse é pra acabar com os cavalos, aqui pão pão queijo queijo, esse é um bom namorango teijo, passa aí sangue, passa aí sangue. Tipo caranguejo, tipo caranguejo. Tipo caranguejo. Obrigado.